Peiticeirinha procurando passatempo Eu cairia facinho no seu encanto Acreditando em sentimento do momento Acordando no pescoço do mano vai se aperto Que é mais, mais, mais que eu da via entretanto De que vale a vida se eu não for morrer a mano Quarta-feira triste admirando o céu cinzento E de repente uma mensagem no meu celular falando Outro flashback, bunda um match Alivia o stress Outra vez, hello bitch Mostra como desce Ela nunca vai me enganar por tanto tempo Eu sei que essa danada tá querendo meu cash Maluquinha testa minha fé Independentemente eu tô mantendo de pé Eu quero, baby, sei que você cansou dessa vida Sexta-feira a noite só quer saber de bebida